Bem pessoal, hoje dia 6 de janeiro de 2018, é uma cena triste de se ver, mas pelo lado da pesquisa científica e da comprovação de espécies na área de parques, é importante também salientar a questão da prevenção e criação de políticas públicas para prevenir evitar, diminuir, minimizar, mitigar as situações se os animais estivessem atropelados então aqui eu estou, vou mostrar para vocês, eu estou diante aqui de um possível felino como vocês podem ver aqui, pela forma da pata, ok? e acredito ser uma jaguatirica, já está ainda com posição avançada e destruição devido a diversos tipos de veículos que passam por cima da carcaça do animal que foi atropelado, mas fica esse registro aí e mostrando a importância dessa comprovação desses animais silvestres na nossa região estou aqui na área de uma estrada que vai para Lapinha, é o Parque Estadual do Sumidouro no estado de Minas Gerais, Brasil Saudações ambientais aí pessoal